Calma, deixa eu respirar um pouco Pague sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Se tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado, um lado não era assim Com um DJ Vitor, vai ser bagulho tudo Com um DJ Vitor, toma, toma, rock d'oeiro Sai da frente que eu cheguei! Joga no que me defesa, vai precisar É DJ Vitor, rock d'oeiro Sou amores Amores que mata Já ama Amores que ferem Amores que doem Quem sabe cantar bem forte, me abre, solta a voz aí